a aline terá ajuda e antônio la selva termina preso e detonado na cadeia oi gente cheguei e cheguei com notícias quentes viu tenho muitas novidades da novela terra e paixão para você já vou te pedindo desde já para deixar o seu like se ainda não é inscrito no nosso canal já se inscreve já para não perder nada todos os dias eu trago novidades da novela para vocês com muito carinho então vem comigo desde o início da novela terra e paixão a protagonista aline vira e mexe está em apuros sempre enfrentando muitos obstáculos é uma batalha atrás da outra não é mesmo que fardo ela carrega coitada mas apesar de tantos desafios a moça sempre se mostrou ser muito forte uma verdadeira guerreira ela sempre enfrentou o seu maior inimigo o fazendeiro antônio la selva de cabeça erguida os dois vivem em pé de guerra e não é pra menos por conta de sua obsessão pelas terras da aline o marido direita sempre aprontando pra cima dela mas como você já sabe agora aline está enfrentando a fase mais difícil da vida dela após perder suas terras graças a um golpe de irene aline toma corajosa atitude de buscar justiça para reaver o que é seu sem casa sem trabalho e sem saber o que fazer aline se encontra desesperada mas ao mesmo tempo forte e corajosa para enfrentar os outros a selva mas ela terá ajuda de três pessoas para se reerguer lucinda será a primeira a ajudá-la oferecendo emprego de cozinheira para justara mãe de aline na pousada mara a dona da transportadora vai oferecer sua casa de aluguel para aline ficar o tempo que precisar e cacau cabeleireiro vai propor para aline para ela cuidar da parte administrativa do seu salão enquanto isso na justiça aline conseguirá uma vitória contra antonio em terra e paixão uma liminar obrigará o fazendeiro a parar de explorar as terras que eram da protagonista o juiz determinará que a extração de diamantes seja paralisada até que se investigue o golpe que aline sofreu quem não ficará nem um pouco satisfeito com a decisão do juiz é antonio na selva o vilão não reagirá bem com a novidade o seu oficialzinho essas terras são minhas e ninguém vai me impedir de extrair os diamantes vinícius continua o trabalho não para não dirá o marido de irene rasgando a papelada e mandando um capanga expulsar o homem do local autoridade fará um boletim de ocorrência contra antonio e o delegado marino dará a voz de prisão você não seria doido de me prender por causa dessa besteira de ordem judicial eu não fiz nada é a minha palavra contra desse oficialzinho de merda reclamará o crápula o senhor vai ter todo o tempo do mundo para provar a sua inocência mas agora peço que não resista prisão diz o delegado antes de levar o fazendeiro preso ao saber o que aconteceu aline visita o inimigo na cadeia e faz questão de humilhá-lo pela situação em que está você e a sua mulher são gente muito baixa doutor antônio vocês não passam de dois vigaristas dois ladrões o senhor sempre foi capaz de tudo até de roubar e matar para botar a mão no que não lhe pertence mas aquelas terras são minhas por direito eu vou lutar na justiça e vou pegar tudo de volta dirá a mocinha a guerra só está começando gente e eu já vou deixar outro vídeo com mais novidades no card aqui em cima é só clicar mas e aí o que você achou disso tudo me conta aqui nos comentários aí não se esquece de deixar o seu like viu para mais vídeos é só se inscrever aqui no novela capítulos muito obrigada por acompanhar nosso trabalho aqui no youtube até a próxima